Pessoal, tudo bem? Hoje estamos no nosso 17º dia do Mermai, que é crustáceos. Eu acho que é isso, tá gente? Se eu falei errado, me desculpa. Bom, é crustáceos, né? E aí, o que eu fiz? Eu, ao invés de desenhar um caranguejo, alguma coisa assim, né? Eu não sei desenhar muito bem isso não, e queria desenhar mais... Forma uma noja, assim, né? Então, eu peguei mais ou menos uma ideia daquelas... Daquelas... Aqueles crustáceos que eles ficam com uma casinha, sabe? Que eles pegam conchas que não estão mais habitadas e se enfiam dentro lá, né? Ficando com a própria casa. Tipo, invadindo uma casinha lá, né? Que tá lá abandonada. E aí... Ah, tá abandonada, vai lá e pegou, né? Isso aí. Então, aí tem vários. Aí, conforme eles vão crescendo, eles vão trocando de casinha, né? E, bom, alguns tadinhos acabam pegando lixo pra fazer de casinha, né? Então, é o que é que tá acontecendo, né, gente? É fogo. Mas, então, aí eu resolvi fazer uma... Se fosse uma sereinha, mais ou menos, que ela tivesse pegado uma conchinha que não tá mais em uso, né? Que já não tem mais o bichinho e fez sua casinha lá dentro e ela está dormindo, né? Mais ou menos isso. Eu fiz bem rapidinho, tá? Então, como vocês sabem, é... De novo, né? Estou falando tudo da mesma coisa. O meu Instagram, ele não aceita muito o vídeo muito longo. Não sei porquê. Meu celular lê lindo. E aí, eu ponho aqui uma prévia do que eu tô fazendo. E o desenho pronto, eu coloco lá na minha timeline, né? Pra vocês, se vocês quiserem ver. Também já vou fazer um merchan. Tem um canal no YouTube, gente. Ana Paula Solami. Segue lá. Então, eu tô fazendo vários desenhos com giz de cera, giz pastel. Tem várias coisas lá, tá? Dá uma olhadinha lá. E aqui no Instagram, eu coloco mais esses... Dermais, Cat Chamber. Essas coisas que vai acontecendo durante o ano. Algumas coisas também do canal, né? Prontas. E é isso, gente. Bom. Tá saindo, né? Vamos ver que cor que eu vou pintar o cabelo dela. Deixa eu pintar de marronzinho mesmo, né? E é isso aí, gente. Então, eu vou esperar ele secar. Vou fazer mais uns efeitos. E eu coloco lá, tá? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. É bem rapidinho, tá? E espero vocês lá na timeline. E até amanhã. Tchau, tchau.